Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Zornal Seminário de assiste a informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. O que é o presidente da República? Decreta pedido ao primeiro-ministro Rudi Dimitri Elia, Rússia, em cargo atual, no nosso Parlamento Nacional, ele aprova a proposta de oção adicional, mas também aprova a proposta de levantamento do oção do fundo petroleífero. Então, eu vou acompanhar a moto. O presidente da República decreta pedido ao primeiro-ministro Rudi Dimitri, vice-ministra de Cuidado e Saúde Primária Elia dos Reis Amaral, Rússia, em função atual. Informação na BGM, acesso ao seu gabinete primeiro-ministro Hatete Nkatak, Iha Dadersan, primeiro-ministro Tauru Matangruak, há o pedido à exoneração do cargo do vice-ministra de Cuidado e Saúde Primária Elia dos Reis Amaral, do chefe de Estado. Há fim de cima da carta, né? Chefe de Estado decreta a carta à exoneração do decreto do Presidente da República, número tolo nulo, bararingrua ronulo, loron tolo, fulano abril, rode responde ao pedido neberratou russi, chefe de governo. Enquanto ministra de Cuidado e Saúde Primária Elia dos Reis Amaral, nomeia russi o partido CNRT, no cimo posse russi o presidente da República, sai membro-governo da UALU, iha lorongrua nulo, ressem rua, fulanzunho, tinangringrua, seno ressem uALU e a Palácio Nobre. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GEMEN. Deputado Francisco Branco explica a proposta adicional romontante tocom atos Ida Limanulo, e facilita ao governo o serviço e ao momento próprio onde responde à situação emergência nacional para combater a pandemia COVID-19. A situação é da guarda da UALU, e tem o sistema de saúde, mas a fragilidade da UALU, e tem o material que responde à situação. O material, mesmo o mínimo, é da UALU, e a minha mãe, responde à situação difícil, e a minha mãe, a minha mãe, propõe a aprovação adicional 150 milhão, e a minha mãe, facilita ao governo o serviço, onde responde à emergência nacional, e a minha mãe, sobre o coronavírus, e a minha mãe, essa preocupação muito tão magnética. Mais bem, proposta adicional tocom atos Ida Limanulo, la passa e a plenária, o votos a favor tolo nulo resim ida contra tolo nulo resim tolo, abstenção ida. Mais bem, proposta levantamento fundo petrolífero, a aprova o unanimidade. O presidente do Parlamento Nacional, Arraão Noia Maral, informa, proposta a Rússia Deputada Nantolo ato uso aumento tanto com atos Ida Limanulo, que dizia tocom atos Ida Limanulo, a governão atos a situação emergência relacionada com a pandemia COVID-19, mais bem, proposta adicional refere a lei e a votação. O rinde de ação, a abertura do artigo 1º, a lei é artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. O artigo 1º é a rua aprovada, primeiro, qual é a definição? Artigo 2º, qual é a montante autoriza? A montante autoriza, o governo apresenta mais de 250 milhões em proposta de lei. O Parlamento Nacional aprova uma proposta levantamento do São José Fundo Petrolífero, o montante tocom atos Ida Limanulo, o governo apresenta da Rússia Deputada Nantolo, o caráter urgência, o unanimidade. Celestina Teles, Elugayo, Xiemen. O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé Amaral, até tem orçamento 1 milhão atos Rússia Limanulo, o que aprova o ONU e o Parlamento, inclui atos selosubsídio para o trabalhador no mês de sera. Arão Noé Amaral, a declaração foi em discussão na votação para o pedido levantamento que autoriza o governo a votar 1 milhão atos Rússia Limanulo. Líder órgão legislador no Arão Noé Amaral, o orçamento 1 milhão atos Rússia Limanulo, cobre a atividade na Beliga com a Covid-19, mas também executa competência do governo que regulariza o decreto-governo. Entretanto, o Parlamento Nacional aprova o pedido levantamento o Fundo Petrolífero, o montante 1 milhão atos Rússia Limanulo e a final global com a Unaminidade. Celestina Teles e o Gaio Gémen. Diretora-Geral Prestação Saúde, Odete Viegas reconhece o processo de quarentena e a Timor-Leste a atuar o critério da Organização Saúde Mundial. Odete Atoli Hirakneha foi em participa e encontrou o Conselho Interministerial e a Centro de Convenções de Lí. Odete Ateten, número Timor-Ruang, na Fila Rússia Estranzeiro continuou aumenta, onde nem dificulta teve serviço do Ministério Saúde. Odete Buca Hotel, na Beha Kara, que foi feita em quarentena. Timor-Ruang é uma lastra, mas a maior parte é quase Timor-Ruang. Se a gente tem estudantes de fila, não se a gente tem que ter uma família para visitar em Maluca e a Indonésia, mas a maioria é Timor-Ruang. Estranzeiro, a gente tem que ter claro. Mas o que a gente tem, a gente tem que ter uma família, a gente tem que ter uma família, a gente tem que ter uma família de antêcedentes mora. E a gente tem que ter idoso, de 70, 80 anos, 90 anos, a gente considera o resultado de a forma apropriada. Mas quando a gente corre a gente, a gente tem que ter uma família de garantia, então a gente tem que ter uma família de barato, e a gente tem que ter um controle dePI. Então, está acomodando em uma rua de quarto idade. Nós temos o critério de garantia. Nós temos o critério de garantia. Nós temos o critério da Organização da Saúde Mundial. Então, o total está em garantia. Nós aumentamos o hotel AAP Lima. Nós temos a apresentação do hotel quase nulo. Incluímos o INAP e o TIBAR. Nós temos o controle de garantia. Nós temos o controle de garantia. Nós temos a garantia. Nós temos a garantia. Nós não temos a garantia. O D.H. tem equipa de vigilância. Consegue detectar uma quarentena. Não tem nenhum sintoma do coronavírus. Não tem nenhum testamento. Nós temos o resultado. O Ministério da Saúde. Então, o hicimos a garantia. As pessoas, o número de quarentena. Mas conseguem passar a quarentena durante a sua Firewall. No, o ano a Saúde. Cidade Fátima, Jacinto Fuka, Jemíman. O Serviço Autônomo Medicamento no Equipamento Saúde reconhece a facilidade no medicamento do Timor-Leste a suficiente atua a ter paciente com a Covid-19. Diretor Executivo Sames Santana Martins atua declaração nela em Rússia Conferência e Imprensa em Berralau e a Salão de Encontro Sames Campo na Lordile, segunda semana. Santana explica medicamento na facilidade de proteção para o Serviço de Saúde que atende a paciente com a Covid-19 limitado que o público tem que prevener a pandemia com a Covid-19. O decreto é analisar o estoque atual que temos agora no exames e o item consumidor que são luvas, máscara, equipamentos de proteção pessoal com a PPI, com a roupa, óculos, chapéu, botas. O item será selo que tem que ligar a prevenção da Covid-19. O item será selo que tem que prevenção a Covid-19. O item será selo que tem que prevenção a Covid-19. A necessidade devemos ter sempre ator pedido, mas a facilidade será. O item será selo que tem que prevenção a Covid-19. Primeiro, o SAME se atende de pedidos de SIRAN-EBE, mas a toda a maior facilidade essencial de SIRAN-EBE foi assistente de assistência à saúde e ao Serviço Nacional da Saúde, a Nessã, Hospital Nacional de Valdades, Hospital Refrae de SIRAN-EBE, no Mós Serviço Municipal da Saúde, no Centro de Isolamento e Quarantina para Covid-19, no Serviço Laboratório Nacional da Saúde. O SAME se atende de pedidos de SIRAN-EBE foi assistente de direita para o paciente de SIRAN-EBE. Diretor, o SIRAN-EBE informa a item de medicamento que é a base de dados de SIRAN-EBE, que é a medicamento de atendimento regular de SIRAN-EBE, que é a malaria de SIRAN-EBE, que é a medicamento de atendimento de Covid-19, que é a medicamento de SIRAN-EBE, que é a medicamento de SIRAN-EBE, que é a medicamento de atendimento de SIRAN-EBE, que é a medicamento de SIRAN-EBE, que é a medicamento de atendimento de Covid-19, total de R$ 100 milhões. Querido Santos, Jacinto Fuka, GEMEN. Prevenindo a transmissão Covid-19, o SIRAN-EBE, que é a medicamento de SIRAN-EBE, que é a medicamento de SIRAN-EBE, que é o SIRAN-EBE, obrigatório tamo a quarentena. Relaciono à pandemia, a coronavírus deve ser preocupação mundial, inclui o timor-leste, tamo a vírus refere, a maté na emaricão de barrilha e o mundo. Também o governo haria uma equipe conjunta para a prevenção da Covid-19, onde monta e a porta da entrada SIRAN-E, e a timor-leste. O governo Moussa Sayona regras-dida ato cidadão-sabe fila a ursinação afetada do CIRA e a obrigação ato cumpre a quarentena durante a lorança no Recinhado, a foi em fila da ideia de uma. Nunei, prevê na transmissão de covid-19. Também, ministro e estado coordenador do assunto econômico, fideliz apela a cidadão-roto ato cumpre regras-nebe-governo, a organização saúde mundial for-sai-nei. A ato nunei, labelefou o perigo, bem-a-se a loucinha vida. Fideliz Magalhães ato lhe rira que nem a jornalista Sira ia-se lá um treto em vez, mandaria em segunda semana. Saúde se informa para a polícia, para a autoridade de segurança, para fazer a cara de carantina. Também, não é uma coisa que vai ter em cidadão-sira, não é uma questão de carantina, não é uma sentença de carantina, não é uma sentença de carantina, mas não é uma medida importante para assegurar que se morar em cidadão-sira e reduzir o impacto de carantina. Mas se isso é um erro de carantina, não é um erro de carantina, não é uma coisa que vai ter em cidadão-sira e o perigo em cidadão-sira. Tuir dadios doit atualizado em nível mundial é marinho ato cito ouro no resin, mas afetado na COVID-19, hamate-o em marinho tolo no resin, no é marinho ato cito ouro no resin, mas recuperar o seu surto referê. Gasparinha de Souza, Aniseito Leite, GMN Deputada Fretilin, Maria Anjelica preocupa o cidadão de ser em quarentena em relação à lona em outubro. Maria Anjelica tem a questão de ter uma intervenção para o debate sobre o levantamento do Fundo Petrolífero e do Parlamento Nacional. Anjelica diz que o Fretilin tem que investir em infraestrutura no profissional de saúde, mas o Fretilin tem que ter um monolet. O Fretilin tem que investir em infraestrutura no profissional de saúde, mas o investimento no profissional de saúde, mas o investimento no profissional de saúde, mas o Fretilin tem que ter um monolet. Agora, nós gostamos de enfrentar, nós não temos que ter um monolet, nós temos que ter um monolet o que não vai fazer. Nós temos que ter um monolet. Nós não temos que ter um monolet de saúde. Agora, nós temos que terUM coisa que não vai embora. Nós temos que ter counseling. Nós temos que poder фотar essasicas di nossas classes. Nós temos que manter um monolet. Iafating Hanesang, deputado patrocinio Fernandes, que se bancada CNRT até tem Covid-19 na Oste-Timor-Leste mesmo que enfrenta, então precisa preparar a condição saúda. Entretanto, o Timor-Leste se mantém o caso positivo ida para a Covid-19 da ONU em Mahamutuk Atosia Ressin. Se cumpre a quarentena, no Atosua Ressin consegue passar ou não, Rússia, quarentena durante a lorança no Ressin Haat. Celestina Teles, Elugayo, Gêmen. Paciente com coronavírus e ou na condição de aconunhé, equipa de saúde se rala o teste da rua, ou de atende evolução, vírus e paciente refere. Declaração Neto Rússia, Diretora Geral, Prestação, Saúde, Odete Vegas, a fã participa em encontro do Conselho Interministerial e a Centro Convenções de Lei. Odete explica que a paciente coronavírus não é a isolamento e a Centro Saúde de Veracruz e é uma condição de aconunhado de sintoma para o vírus se referir. Felizmente, não há isolamento e não há condição estável. Isso significa que os sintomas não começam a ir. e depois, nós temos que ir para o teste da segunda vez. Nós consumamos em morro, nós observamos. Também, nós temos sintomas, nós temos que ir para o teste da rua, nós temos que ir para o teste da rua. E depois, nós temos que ir para o teste da rua. E depois, nós temos que ir para o teste da rua, nós temos que ir para o teste do coronavírus, mas que tem que ir para a confirmação e ir para a Austrália. Nós temos que ir para o teste da rua. e nós temos que ir para o teste da rua, mas agora, nós temos que ir para o teste da rua, nós temos que ir para o teste da rua. Nós temos que ir para o teste do laboratório, senhor Ismael, senhor Nivio, e a fila fala mais para o apoio do laboratório. Diretora Geral Presta, Sousa e Mocha Teiton, o governo Timor-Leste tem pedido para o governo China no Cuba ou de Rússia o apoio para a prevenção do coronavírus se ir para o processo de laranja. Cidale Fátima, Jacinto Fouca, GMN. Onde já tem resultado, o que se testa refere. Cidale Fátima, Jacinto Fouca, GMN. Cidale Fátima, Jacinto Fouca, GMN. Diplomata Timaruã, ida e enfeitado com a Covid-19, heresião Ásia, no Arasneira da Un, Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, continua ralau acompanhamento. Diretor-geral do assunto ASEAN, Jorge Camões, atua informação em Eniaknar Fatim, Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Praia dos Coqueiros, Adili. Jorge explica, o Arasneira da Un, família russa e diplomata Timaruã, informado na condição saudade. Diretor-geral do assunto ASEAN, Diplomata Timaruã, atua informação em Eniaknar Amba, durante o ano. ASEAN, Jorge Camões, Covid-19, mas pronto, a gente tem que reconhecer a IADUNIDA, confirmado, e o Ministério do Negócio Estrangeiro, alau acompanhamento dela. e a gente tem que receber a IABNELA, a gente tem que receber a IADUNIDA, e a gente tem que receber a IADUNIDA, a gente tem que receber a IASAN, e ele recupera a lei e a tempo para a condição mal no dia que era. Pronto, não é um diplomata, não é suficiente para o que ele seja, ou razão, privacidade, não é mesmo que a minha cara mantém, para o diplomata não é mais para a minha família. Mas eu estou aqui, e eu tenho acompanhamento no fato de nós, e eu tenho certeza que está mal no dia que ela. O caso diplomata não é confirmado, que é o que ele tem que ser infetado com a Covid-19. Entretanto, o Ministério da Saúde anunciou que ele não é mais infetado com o coronavírus, não é o que ele tem que ser infetado com a saúde. Os dados mundiais, terça-feira, que é o que ele tem que ser infetado com a Covid-19, em março, que é o que ele tem que ser infetado com o coronavírus, confirmado com o coronavírus, que é o que ele tem que ser infetado com a Covid-19, não é o que ele tem que ser infetado com a Covid-19, ou que ele tem que ser infetado com a Covid-19, ou que ele tem que ser infetado com a Covid-19. Oktaviano Gomes, a Niseto, Leite, Ziamen. Durante o Flam Março, o Hospital Nacional Guido Valerares resiste a paciente moras dengue, a motoxia nuloressing. O seu número é emana em Itamate. Chefe de Unidade de Pediatria, Breviado do Santos, Atolia Hirakne, e a Sala Pediatria, Hospital Nacional. Breviado explica, moras dengue nebe aumenta, base a nuloressing ne, tamba inangaman sira ladun, e a atenção, lori labarik, ma ihalo tratamento, e o hospital, wainhira hetan sintoma, ba moras dengue, ma ibe hili liu, hemo a imoruk, e a uma. Ame iha pediatrik durante o Flam Março, ame iha 301 casos, a baratina beba isaiane, 301 paciente, e caso nebe botlima que é dengue, ame iha 92 casos, e alta ona 72, ame iha 93 paciente, e agora, e daug baixa iha ne, iha lapamlaz, lapamlaz, mas iha baixa iha ne. No caso dengue, ame iha mata idha, idha ne be ke, lakon ne vida ne, ni mai ho, seda, complicado, niha dengue ho, seda, encepaletes ne, problema ho ne kaputakmos, ne maka, bele resulta, niha paciente ne be, iha salva. May be, a maioria, sira maina ne ne, da la ruma, baixa iha dengue shock, ne be, liutio na, seda, loron tolu bahat, may be, ina man sira, da la ruma, dian katakne, iha manas baibain, anta, sira hallo tratamento, heuma, may be sir latena, kata, ne a fieta ho, seda, kazo moros dengue, ma ne, anta, sira contuna hallo tratamento, heuma, loron roa bat, tolu, sira labeleon, anta, mo sire finhalai, may, nabek balu, to shock, tia, maitane, a labarek, desmaiati, a mayanita, for tratamento, for aimoro, for falai, biflui, soru, tau, fali, então, recupera fali, nia, seda, nia, belfila, fela, may be, ne, perja, loron hat, loron, 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 sira. número dengue, ne, be, aumenta, i hospital nasional, la, osa, feta, dite, balabarek, sira, may be, be, ema, adulto, hamoto, tolu, nulure, singhida. Ia, fulang, marsu, dite, pasien, bimba, baixa, lelui, pediatrik, kazu dengue, hamoto, lapam, puluh, tuzu, dengue, adulto, hamoto, tiga puluh, satu, total hamoto, sarah, lapam, kazu, dame, bay, be, ame, hai, katakida, anz, significantelos, mas dengue, dengue, comeza aumente, se, atene, katakida, gara, iha, la, pandemia, covid, mas dengue, ne, non, san, ve, morose, dan, ma, ti, nan, ti, montu, tene, rai, laran. Turdade, su, departamento, emergencia, hospital nacional, durante fulano, diária, no dengue. Além de não ir aos pacientes na observação e na sala de emergência, a motocria em Luaresim, que o número refere a pacientes em Luaresim, mas conseguem recuperar o de fila baúma. Cidália Fátima, Ferdi Soares, ZMN. O Ministro de Obras Públicas preparou o orçamento montante a lei em Luaresim, o de for subsídio, o pulso de eletricidade, cada uma, o dólar, se anulores em Lima. Ato minimiza a movimentação população onde evita a ano de Covid-19, Ministério de Obras Públicas. A rua prepara a ONU, a ato estabelece o pulso de eletricidade para a população roto. Ministro de Obras Públicas, Salvador dos Respires, Hateten, Equipe Técnico de Obras Públicas e a ONU contacta o operador Tolo e a Timor-Leste, a ato estabelece a outline, onde facilita a comunidade de Sira, registra o número para o pago e a outline refere. Governante na atuta da ONU, a rua produziu na Tóquia depois do estabelecimento a outline. O Ministério de Obras Públicas se anuncia para público. Segundo ano, discutimos com a minha técnica, Sira, com o operador de telecomunicação Tolo, Teleconsel, Telemor, OTT, Sira, Sira estabelece a hotline. Depois da hotline, Sira, 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 Número de Resistos para o pago, vai a hotline. Depois, automaticamente, o auxílio de hotline, Sira, 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 15 dólares, Sira, Número de Pulse, Sira, a hotline, a hotline, se anuncia a hotline, a hotline, se anuncia a hotline. E também tinha um decreto de emergência, que não foi ainda 30 dias, então eu sou até o equivalente ao rendimento, média, que era o RTT, que era um morte de 2.4 milhões. O nosso subsídio significa que não há rendimento para depois, quando os consumidores fizeram o pagamento, o pulso, mas isso não foi gratuito. A mecânica não havia até proposta, foi ter o decreto do governo, foi aprovado e o governo sabe, foi exenção de tarefa, serviço público, ministério, cada ministério se ele te levanta, eu faço o saneamento, eu decidi taxa fixa, flat rate, flat rate, a gente vai em roto. Agora, a gente tem quantidade, a gente vai usar 10 dólares, 15 dólares para em roto. Enquanto cliente para a eletricidade em município de Lili, a moto criou um rito nulo recém, no total cliente é território Timor-Larantoma, a moto criou um atos e da rito nulo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. Serviço agronegimento se aplica bem gratuita para o consumidor, nem durante a lei, se ele o relaterifa. Gustavo, a tua declaração foi em participa e encontra o Conselho-Ministro e a Centro Convenções de Lili, quarta semana. O diretor me explica durante o período de estado de emergência, se ela produz factura no consumidor, nem durante a lei, se ele o tarifa, se é acesso bem mais, gratuita. O período de estado de emergência, a lei se ela produz factura para o consumidor, isso não é, mas durante o seu tarifa, se é o consumidor, nem durante o seu tarifa, se é o período de emergência, se ela produz o tarifa, se é o orientação política. Tu é dado o serviço água no saneamento, total consumidor, bem-mós e o município de Lili, a moto criou um sanar e sem rabo, no rosto e número de fere, por cento ratma que se simu bem gratuita, inclui município de Lili, que se é, Bobonaro, no Suai. Cida-Li Fátima, Jacinto Fuga, GMN. Comando Polícia e Município de Lili, Halao Socialização, Balouza Sira, Conaba Regres, Prevenção COVID-19, Relaciona Estado de Emergência. Segundo o Comandante Município de Lili, Superintendente Euclides Belo, informa, Comando Pentele, cumpre a ordem, use parte competente, onde socializa as regras de estado de emergência para o público, relaciona a pandemia COVID-19, nebetama-ona e a Timor-Leste. Euclides Satete, banheira sidera un sira, la cumpre reglas nebet iha, maka comando se fotimedida nebet rigoroso. Taman emaká mi aviso, boi itini komersiante sira, nebet maká laos fa'an sasan primaria, signifikat laos fa'an aihan, pos, mina, be, etc., etc., ne hang primaria. Idené, loke nafatin, nebet prins e requisitos sira, nebet maka goberno fa' sayona, tem que preparar bem, pas lima niha, servidor sira, nem me servici, tem que ser, utiliza máscara, utiliza moça lubas, provele o assistência para o consumidor sira. E depois, laos sira me fan, sasan laos primaria, laos fa'an, sasan sira me ligado para humania, bangunania, a mi orienta, para ir laos taka, me ve, suspende, actuir, e decreto goberno fa' sayona, suspende. Governo labana atividade negociantes durante a implementação em estado de emergência. Más que estado timor-leste vigorou na estado de emergência rodeja menos circulação, população união, atua menos transmissão, covid-19, mas be labando negociantes sira, atua laosarne atividade. Ter ministro, estado coordenador assunto econômico, Fidelis Manuel Leite Magalhães, mas que estado labando atividade negociante sirene, mas be a obrigação, atua cumpre, regras nebe maquia, ne liu, atua bela aproveita situação em emergência, rode inventa pré-sucessão. O governo russo vai, setor privado sirene, vai, e tem vendedores sirene, tem que ralotuir regras. Se ele faz, tem que ralotuir regras. Se ele ralotuir regras, PNTR, FDT, a FESA, Ceytun, e impõe, etabot, etc. e obriga, e tem que ralotuir regras, e paga, e tem que ralotuir regras. Tem que ralotuir regras. Bele loque, tem que ralotuir regras. Com a nova situação, diretor da Operação Aifaesa, Gabriel da Costa, declarou na boa público, banheira negociante sirene, bema que aproveita situação em emergência, refere, rode aumenta preço, necessidade básico, atubuca lucro, dubro, se retan multa, dolario un tolo nulo, non se retan castigo, durante tinan tolo. Enquanto equipa conjunta, a IFAESA, mutu copesic, continua a ralotividade rutina balosa, que os que, no mercado local sirene e capital dele, inclui municípios sirene, non é controle negociante sirene, la bele manipula folinisa san. Gasparinha de Souza, Aniseito Leite, GEMEN. Mas que Timor-Leste, tam e a estado de emergência, may be pessoal, serviço de saneamento, continua a recolha lixo, e a capital dele. Turzeca Smith, pessoal de saneamento, sirene, continua a serviço, rode limpeza, no recolha lixo, e a capital dele, may be cumpri na fatem, regras no pegovarno implementou na, tam a pessoal de saneamento, sirene, e a serviço, la os ralo interacção, ou emaceluk, may be ralo limpeza, baliço. Zeca Smith declara, serviço de recolha lixo, continualau, tam a autoridade, e a responsabilidade, rode a segura na fatem, ambiente capital dele, nem moça na fatem. Conxerir, instituição balu, má que limita, limita de funcionar, se dá tu, na belta mal e serviço, durante a situação de emergência, May be, a situação balu, má, se te precisa, fatem são, e tam a, dígla, na cidade, de cartão da nação, e, e, eita continua, na fatem, o serviço balu, serviços balu, que balu, a nasce, sire, membros, pê, e lei, sire, funcionários, pê, e lei, contínua o serviço, nomás, sire, serviço de saneamento, da sarai, sire, contínua o serviço, mas, sire, e, 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 a sire, a sire, para, o serviço, a auto defesa, a sire, da ameaça, a sire, sire, a sire, a sire, o serviço, por exemplo, mas, louvas, e, ao invés, o serviço, o serviço, e, o serviço, o saneamento, sire, e, como se diz, ela, interação, diretamente, ou em uma, pataculia, sire, e, Eu quero deixar, dar, também é que eu tenho que ter condições para a segurança e saúde, por exemplo, usar máscara, usar luvas, sapatos, e eu não tenho que prevenir a situação boa. Enquanto pessoal saneamento, a mutua catucida rei se emagre serviço de ralo limpeza e a capital dele, durante tempo e implementação, estado e emergência. Além da autoridade do município dele, apelamos para a autoridade local Sira-Roto, ato ralo controle para a comunidade Sira-Roto e prevenenando o SICOV-19. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Ministério da Educação e Juventude no Desporto, o Sustorante Sira, ato acompanha o programa Escola para a Humana e a Bessa e a Pública e a Média Eletrônica. Diretor Zerala Ensino Secundário de Olindo da Cruz, ato assunto neba jornalista Sira, terça-semana, e acelar o Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Vila Verde, Dili. De Olindo da Cruz, ateta estudante Sira precisa acompanha o programa, tamba liru se programa, ber facilita estudante Sira, rodea aprende matéria híra, deve manor em Sira, se for sai e exame. Alin, uan, aluno Sira-Roto, ato aproveita tempo estado de emergência, nebe agora daug implementa-hela, rodea, ea uma turha akmatek, Acompanha o programa, nebe da urin loron, Ministério da Educação e Preparationa, rodea, taboa Sira Bele, aproveita, ea canal, rádio e televisão, tuir, horas, nebe determinaciona, rodea, tuir, programa Escola Bauma, rodea, ensino a distância, liru se, medio, media, eletrônico e online. De Olindo, moço, se vai ina, ama Sira, ato acompanha a matéria, ser nebe, pública e a média eletrônica, Sira, rodea, foi explicação que lean, ba, uan, Sira, conaba importância, hoxe programa, nebe. Conaba, ninha horário de implementação, ba, ensino a distância, o programa Escola Bauma, ne, ea grupo tolo, e da educação preescolar, no ensino básico, hoxe, classe tolo, se, a rua, ea canal, rádio e televisão, timor-leste, tukusia, o balu, to, tukusano, lú, húsi, segunda, to, sábado. Depois, ia canal, TV Educação, ha, hu, tukusano, resenida, to, tukusano, resenida, o balu, ne, mus, segunda, to, sábado. Depois, ia canal, média social, Facebook, Ministério da Educação, Juventude e Desporto, nian, incluímos ia canal, ia fonte, ia youtube, nian. Ne, orsira, itania, manor, ensira, se apresenta, ia, vai ir apresentar o matéria, ia, rádio e televisão, para itania, uan, sira, belé, acesso. Báfale, grupo segundo, vai ensino básico, classe tolo, to, classe nen, classe, desculpa, classe rato, classe nen, nian, horário de transmissão, ia, rádio e televisão, timor-leste, tibiteli, ha, hu, no raic, tukusano, o balu, to, tukuhat, ia, canal, televisão, educação, nian, educativo, ha, hu, tuku, ida, ho, balu, to, tukurua, no craic. Nomós, e, Facebook, ha, hu, tukusia, dader, incluímos, youtube, ida, ne, hane, sang, hotu, tu, ha, hu, e, segunda, to, ia, sábado. Programa, ne, funcione, geloron, tonure, sing, ida, to, loron, sanure, sing, walu, fulan, abril, tinang, ne, tu, ir, calendário, escolar, ministro, educação, nian. Zenia Fernandes, Zayme dos Santos, Dianen. Docente Contratado Transversais, Uentele, Hamoto, Kuturua, no lores, sing, la, simu, salario, iu, fulan, março. Docente Zeca Oliveira Guterra, xatoli, hirag, ne, i, ene, knar, fatin, campo central, Uentele, quarta semana, ne. Docente, ne, hateten, mas, que, completou na serviço, durante, ne, mai, be, la, simu, salario, no pior liu, si, la, hatene, processu, ne, tonne, be, una, tamba, la, retang, informaçã, cu, si, parte, administração, uentele, nian. Amine, salario, lolos, ne, salario, março, nian, ne, saiona, ia, de 25. Ma, beto, agora, amicinau, ketan, salario, konaba, março, nian. Tamba, denem, a, carrega, hato, hatun, ne, sirvele, processa, e, si, la, ne, be, ma, ca, servici, administração, mo, san, san. Se, vele, si, la, ten, ki, servici, na, fatina, hatun, ne, processa, amine, osan, durante, amine, a, fula, março, nian. Ma, beto, agora, amicinau, ketan, salario. Zekatutan, estado de emergência, idane, halocira, tenke, zizi, baparte, universidade, ato, bele, selo, sirne, salario, rodinu, ne, bele, sustenta, necessidade, um, laran. Sim, amicinau, ki, a, clarificação, tam, sirde, andet, e, an, osamento, la, to, ba, ame, tam, saida, ame, contratado, ame, alauten, amine, dereto, amine, da, amine, dereto, ame, beto, agora, amicinau, ketan, ame, dereto, ame, le, ame, le, ame, le, usaba, momento, situação, ni, da, emergência, idane. Docente, nem, mo, su, auto, parte, administração, tenke, ativo, serviço. Nune, pele, resolve, la, lais, sernia, problema. No, mo, ame, sa, wen, hira, la, reta, en, clarificação. O, se, parte, universidade, sirase, para, serviço. Ben, hira, jornalistas, jemen, tenta, la, clarificação. O, se, parte, administração, une, tele, ma, besira, leia, fatin. Zene Fernandes, Dilma Suzeite, de Amén. Desde o período de estado de emergência, Pentele captura a população, da massa ilegal fronteira, quase hematola, não durece. Comandante geral, Pentele, comissário Faustino da Costa, atua a declaração, né? Afonha, sormala o presidente da república. Faustino considera, mas, que mundo ou em loro sofre uma caixa, tamba, coronavírus, mas, de condição real, dá, né? E a fronteira, uma população, se resta, e a consciência, ou de combate, Covid-19. Além de neus se parte, a Indonésia, oficialmente, atacam na fronteira, e a fulana, abril, né? Mas, a população, se retanto, se a Indonésia, no Timor-Leste, continua, ultrapassa a fronteira, na São Gruane, e, russi, dá-lão, ilegal. Se tem comunidade, se tem fronteira, mas, por si, tenta, tu facilita, ou, lá, intervém. Não, tu, lá, tem, e, tem, maluco, se, mais, né? Lurimora, se, lá. Então, o risco, não é bom, ali, o, a comunidade, se, ali, a fronteira, né? Tem, é importante, é, tu cooperar a autoridade. Tanto polícia, tanto más forças, no, más, líderes comunitários, tira, tamo, se, ilegal, né? Número, né? Aumenta, han, saudiam, bebê, weta, bota, tira. Cada loro, né? Trinta, quarenta, né? Amo, sempre, cair, el dedo, cair ilegal. Preocupação, se, cair, que, né? Depois, lá, uma, que, tenia, comunidade, se, da fronteira, suporta, capoio, filafale, riscos, con abamora, né? Desde a loram, o do Número Sinh, e, da Ministério do Saúde, declara, e, da Timor-Leste, tem, ida, positivo, para a Covid-19. Há, a população, e, capital, dele, pânico, balão de sede, mantém, e, dele, no balão de sede, desloca, para o município, selo, onde evita o coronavírus, lá, daí, bacira. Enquanto, agora, o Timor-Leste, mantém, real, o caso, positivo, ida, para a Covid-19, chefe de Estado-Maior-General, e, Febreteli, e, Major-General, Leran Antimor, preocupa mais que a instituição de segurança continue a serviço e a tempo está na emergência. Uma bela e a segurança bacira na saúde. Leran Antimor, a tua preocupação foi encontro semanal ao presidente República Francisco Guterres Luolo. Também, Leran Antimor, o seu governo adotou a atenção para as condições na instituição de segurança rua, a nesta FFDTL, no PNTL, inclui o pessoal saudade, que enfrenta a segurança e a vida serana, que irá ao serviço durante o tempo de emergência. Leran Antimor, explica, membro da instituição de segurança rua, além de preocupar com a condição de vida serana, seramos preocupar com a condição de ser na família e a situação é uma rota e a interação com a malu. Leran Antimor, o problema é para as forças armadas, a polícia, a doutor, serana, primeiro, o problema é com a lei é seguro de vida. Por exemplo, há um moço e sem dúvida quando há um moço sempre a saúde é uma saúde e a saúde tem que ir à primeira linha, tem que ir a lei. Mas, estamos seguros de vida lá, se ela mora lá, mas o momento é que se ela tem que ir a lei, tem que possa matar, mas agora há um moço e se ela matou, mata. e não há problema de que nem o governo tem que ir a lei, tem que ser seguro de vida, para o médico, para a força, para a polícia, para a polícia, para a situação de violência, de que a América hoje tem que haremos seguro de vida, porque até agora o seguro de vida lá ia, e não há problema em Tua, mas, na partida, com a situação de moço militar e tal. Leran Antimormoz, o subparlamento nacional atua a acelera a discussão quando vai pedido o levantamento do fundo petrolífero, onde responde a lei, preocupação em Mahouto e a situação em emergência. Lolita Cabral, Tito Livio, de Emen. Penteolida tem jovem e do inicial CEDC, de que a Rekatana tenta ouro e inanguaman. Tua informação se polícia, caso tentativa em Sidiune acontece em aldeia Keituto, Suku Ailo, Posto Administrativo Kristurei, Munisipio Dili, Segunda Semana. Bem, caso acontece em Pasquela da Costa ou vítima Filomena da Costa, o suspeito é inan, a lei da polícia escoada Kristurei que o de a tese não é minuto balão é laran. Polícia está o que desfate e detém suspeito. Dada polícia escoada e detém suspeito durante oras itu nure sinrua havain loriba tribunal. Sá sim Pasquela da Costa Andrade haktuir casune suspeito detém nia aman iha umalaran no cair ho katana tenta atu oho nia aman. o o o A gente já viu o senhor e aí, porque o senhor vai ter um carries. A gente vai ter um que fazer isso. Quando a gente apontou a gente, a gente já tem uma coisa aqui, a gente já tem uma coisa aqui. A gente já tem uma coisa aqui, porque a gente já tem o que fazer isso. A gente vai ter o trabalho e a gente não vai ter feito isso. Isso é um que eu tenho. Sim, isso é um que eu tenho. Porque quando a casa está bem, quando a gente ainda morra, a gente ainda estava no tempo. Tuirlei, número 5, barriguas em resiguito, Armas Brancas, Bandu, MKR Sasang Kroat, Wodihakandek, Nohabadak, Mseluk, Nia Vida. Napoleão Xavier, Carinyo Dos Santos, GMN. Uma hora do dia 01, Supo Mascerenjas, Post-Administrativo Veracruz, Munisipo Dili, está em estragos, o Senhor Udambot, e sábado, semana. A gente tem que dizer que o acontecimento é o impacto do Udambot e o sábado semana mais ou menos do dia do dia. Mas o acontecimento resulta em uma mata, mas uma população não é o que a gente tem estragos no Rai Takamete. O acontecimento é o que o Rai Takamete não é o que a gente tem no Rua Selug, na varanda de Halei Hoditum, na Rua Selug, incluindo o Rai Takamete da Purida, o que a gente tem por completo no Fahiluangida. Toda a comunidade de Berrela e a Fohololom e a escola secundária Zeral, 4 de setembro, continua a situação ameaçada. Tamba uma bala havou na quera, não é a possibilidade de tempo Udambot sebeu em Monotan. A vítima é o que a gente tem que recolher dados no Rato Onaba, o município de Lili, onde reina o processamento. Os que estão deixando um Rato Onaba, uma mistura de Halei Hoditum, não é poder fazer isso. A sede de Halei Hoditum, é que com caracardos, não é também o que faz a gente ver? Então depois de todo mundo, Mas por isso nos tornamos... Obrigado. A gente não conhece como um pequeno... A gente pode ver... Houve um truque. Houve um truque. A gente parece um truque. A gente faz dinheiro e troca uma truque. Ele não fez isso, ele não conseguiu nem ficar. Então, ele não conseguiu. Depois de fazer o seu próprio príncipe, ele não conseguiu fazer o seu citamento. Ele não conseguiu. Eles não conseguiam ser assim, Olha aí, olha aí... ...pósasy eu fiz um documento, já havia sido dito. Estamos fazendo isso, mas não tínhamos uma coisa que avanços. Então, em cima, se atirem mais uma coisa, estamos falando do Haiti. Aqui nos anos, já estamos fazendo isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos passar aqui. Então, vamos para sempre. Eu ... O que é isso? O que é que tem a gente que tem a gente que tem que fazer? O Conselho-Ministro aprova o teto orçamento Fulano-Abril e o âmbito regime do Decimal, o montante toco a tucidação no Ressinha 13. O Conselho-Ministro aprova o teto orçamento Fulano-Abril e o âmbito regime do Decimal, o Conselho-Ministro aprova o teto orçamento Fulano-Abril e o âmbito regime do Decimal, o Conselho-Ministro aprova o teto orçamento Fulano-Abril e o âmbito regime do Decimal, o Conselho-Ministro aprova o teto orçamento Fulano-Abril e o âmbito regime do Decimal, e a situação ainda não é difícil. Deputado do bancário da PD Mariano Assanam e Sabino Hateten já teve a situação difícil de ter apoio à direita, mas ele se contribuiu ao seu salário. Isso representa o povo, o membro do governo, e a situação ainda é difícil. Nós estamos lá fora de serviço, também está agora a sua prova, mas estamos lá fora. E a ideia é que nós vamos diretamente para apoio, e nós vamos transformá-lo, então, pronto, e tem salário de 50%, e nós vamos lá para Atubalharé, lá em Sira Nebeque Moura, no hospital, vai o doutor, o enfermeiro, o médico Sira. E a polícia está vendo que está fazendo o serviço, o lor lor não está fazendo o serviço, saindo-me aqui, lá em Sira Nebeque Moura, mas vê que a gente não está com 50%, e o Parlamento dele está com 90 e tal mil, o governo ainda aumenta, a gente não está com 8 anos, para pegar a necessidade de ver aqui. Deputados de bancada conto, Olinda Guterres, apoia a Tufu, a contribuição com o salário por cento lima nulo, e a situação em emergência, para paciente e hospital, pessoal saúdi, no PNTLI. A Tufu, a Tufu, a gente não tem nada, o Deputado, o Ministro de Finanças, o Ministro de Finanças, Ramoto Cnei nulo recém-lima. Banheira contribui salário por cento lima nulo. Ramoto Criuncia nulo recém. Celestina Telas, Elo Gaio, Díamén. Ministro de Transporte e Comunicação, José Agustín Atetem, avião em Portugal, setor e aeroporto internacional Nicolau Lopato e, sábado, semana-ném, o de evacuação portuguesira, saiu-se Timor-Leste. José Agustín, o ato de Jiracné e a Caicolidil, sexta semana-ném, relaciona-se à pandemia COVID-19. O governo de Portugal decidiu evacuar o cidadão portuguesira durante o serviço de Timor-Leste, o Sira-ném, avião em Portugal. Ministro de Transporte e Comunicação, José Agustín Atetem, a parte de contato com o ministro do Negócio Estrangeiro, ministro de Defesa do Interior Interino, inclui o diretor-geral do Ministério Saudeniano, com o ato de atendimento para o cidadão portugues e a viagem para o Sira-Nerai. O Sira-ném, sete horas e cinquenta minutos, o Sira-ném, avião em Portugal, no aeroporto. O objetivo de presença é a evacuação do cidadão portuguesa. O Sira-ném, o professor Sira, o staff e o embassado Sira, o Sira-ném, o Sira-ném, o Sira-ném, O Sira-ném, o Sira-ném, o Sira-ném, o s**, o Sira-ném, o coordenador do Ministro do Defesa, no ministério do Saúde, para o controle religioso. O Sira-ném, o s**. Também parou a comunica do doutora ODT, onde há o s**, o s**, o Sira-ném, o Sira-ném, o Sira-ném, o aeroporto. O Sira-ném, o Sira-ném, o Sira-ném, o s**. O objetivo da presença é a evakução da cidade de MECA durante o serviço da Rai. Zia Agustinu Ateten, cidade de MECA, governo preocupa o Ituan, o aeroporto internacional Nicolau Lobato, tambem avião em Portugal, na BATUMAI, na evakução de MECA capacidade de bot. A avião ainda é capacidade de bot. Capacidade de bot. Os passageiros de 200 e tal, eles se documentam o cargo, e eu sei que o orientador técnico, a autoridade de aviação civil, para ele informar a cidade de MECA que ele tenha condição no aeroporto. Até que ele tenha aeroporto, só ele acomoda o avião com a capacidade de ir. Mas a cidade, pronto, a cidade com a posição de MECA, interesse, atu-atu, salva a cidade de MECA, então, será mais, por volta de 200 e tal, 200 e tal, cidadão portuguesa. Zia Agustinu afirma, mas que da UNE, Estado Timor-Leste, aplica-se a estado de emergência, onde está que aprovisou o ponto de entrada de Cira, inclui aeroporto, mas bem-vindo a situação de emergência ruma, aeroporto tem que bloquear. Agustinu explica, e até a cidade de MECA que o avião com a evakução de cidadão de Cira, e a prioridade de MECA que o estrangeiro, o equipamento de Cira-Beloritama de Timor-Leste, que o diatende suspeito COVID-19. Abraão Amral, Jacinto Fuka, GMN. E até a próxima, acompanh-se todas as informações importantes, hoje em semana, e nós vamos ao equipamento de serviços para a produção de programas. Desde hoje, em domingo, até a próxima, e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.